Olá pessoal, eu sou a professora Renata Kaminsky, do Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe, mais precisamente do campus de Itabaiana, que é um campus de interiorização. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de técnicas robóticas aplicadas em ciências farmacêuticas. Então a gente volta à tensão. Quando a gente está falando de uma tensão normal, a tensão é sempre a tensão por unidade diária. Mas quando a gente está falando de uma tensão normal, a tensão que a gente tem é perpendicular à tensão aplicada, à força aplicada. Já na reologia, o que a gente aplica é chamada tensão de cisalhamento. Como vocês podem olhar na figura, ela é uma tensão aplicada na superfície, ela é uma tensão rente à superfície, que a gente diz. Então no teste oscilatório, o que acontece de diferente é que enquanto no teste, quando a gente está fazendo reologia de fluxo, a gente está fazendo a geometria, o aparelho girar dessa forma, na geometria, na reologia oscilatória, a gente aplica uma tensão senoidal, uma tensão que vai e volta. A geometria vai se mover dessa forma e na verdade o que a gente mede é a diferença entre a gente aplicar a tensão e essa tensão causar uma deformação no material, que é o que a gente chama de ângulo de fase, que é a diferença entre a tensão aplicada e a deformação que é medida. Eu queria inicialmente agradecer a comissão organizadora do CONCAF, foi um prazer para mim participar, é um orgulho participar desses eventos diferentes, com todas as dificuldades hoje que a gente está saindo bem.